Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quanto? Companheiro Vá Companheiro Vá Companheiro 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 Vá 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 Ele arrepiou-me Vocês não acharam que até o facto de estar ali Sim, foi maravilhoso Deu outra dimensão, outra solenidade Ficou muito mais solene Ele é incrível Olá, como é que te chamas? João Paulo Ferreira Que idade é que tens? 34 Começaste a usar este teu talento desde quando? Onde? A partir dos 11 anos já cantava em corais Era um sopranino E com o tempo fui desenvolvendo a voz Teve a mudança da prega vocal Então comecei a cantar um repertório de barito Num pouco difícil Na época para adaptação Até que me encaixei aos 16 anos como contratenor Quando eu tinha por volta dos meus 16 anos Já estava completamente envolvido com a música sacra Com o canto lírico Então foi quando eu tentei pesquisar sobre o que era um contratenor Nessa época eu descobri que existia o Luiz Peças Que era um contratenor português E fiquei encantado pela voz dele Os anos foram se passando Eu já estava em minha primeira turnê internacional No Panamá, no México, Costa Rica Então foi quando eu recebi uma proposta inusitada Do próprio Luiz Peças Me invitando a fazer o concerto com ele No sítio da Nazaré E não pensei duas vezes Claro que sim, eu vou fazer esse concerto Fiquei super encantado com a voz do Luiz E falei Caramba, este homem é o homem da minha vida Depois do nosso concerto no sítio da Nazaré Se concretizou essa união E casamos 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 aqui em Portugal e casamos no Brasil O que representa para ti Estar aqui no God Talent de Portugal? Estar no God Talent é um sonho Porque eu sou fã do God Talent Eu sempre me perguntava Mas João, por que vês do God Talent? O God Talent é luxo Para mim é uma maravilha estar aqui A tua atuação foi linda E o lugar onde estavas Foi lindo Eu estava completamente arrepiada És um artista extraordinário Eu adorei mesmo Incrível Obrigado Olá João Paulo Tu és originariamente de onde? Eu nasci no Brasil Ok Pelo sotaque norte Nasci em Pernambuco, sou nordestino Mas costumo dizer Que sou o brasileiro mais português que existe A tua voz é uma voz pouco usual em homens Contratenor Mas não deixa de ser um registro lindíssimo Eu como trabalho com um há mais de 20 anos Enfim Nem sabia que havia mais contratenores em Portugal A ignorância é minha Mas a tua performance foi muito boa Estás-te parabéns Fantástico Obrigado João, que maravilha Eu acho que não estou errada em dizer Que é o primeiro contratenor que nós temos no Got Talent Portugal E eu acho maravilhoso Termos um contratenor no Got Talent Portugal Muito obrigado É inesperado É totalmente inesperado Parabéns pelo teu trabalho Parabéns pela tua dedicação Eu sei que são muitas horas A trabalhar detalhes e coisas muito pequenas E mereces chegar muito, muito longe Parabéns Obrigado Adorei Adorei essa tua energia Essa tua alegria E nota-se E depois Quando isso tudo É um conjunto Mágico E é daqueles momentos Que eu não vou esquecer Deste momento aqui contigo Adorei Adorei Muito obrigado Muito obrigado Deste participado Boa palavra Acho que aquilo que nós dissemos Os quatro O nosso votem Sim Obrigado 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 Obrigado